Terminou agora há pouco a sessão solene de posse dos ministros Ayres Brito e Joaquim Barbosa nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A presidenta Dilma Rousseff esteve presente à solenidade. Cerca de 1.500 pessoas lotaram o principal salão do Supremo Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade de posse do novo presidente do STF, Ayres Brito, e do vice-presidente Joaquim Barbosa. Ambos vão desempenhar as mesmas funções no Conselho Nacional de Justiça.